Quando eu gosto de alguma coisa, eu frequento bastante e tento reproduzir em casa. Meu, eu tenho cada história no Joe and the Juice. Não, mas olha a cremosidade disso. Fala, alguém diria que isso aqui não é uma maionese? Eu vou transformar a mentalidade de todos vocês. Ele tá com uma cara muito deliciosa. Hello! No Sophie Special de hoje, eu trouxe uma receita inspirada em uma das minhas cafeterias preferidas. Hoje é dia de sanduíche de atum do Joe and the Juice. Ou melhor, Sophie Juice. Bora! O sanduíche original, a inspiração por trás da receita que eu trouxe, é o tuna sandwich dessa cafeteria que se chama Joe and the Juice. Que inclusive eu posto muito, praticamente meu almoço de todos os dias lá em Londres. Já foi, hoje em dia eu melhorei um pouco, né? Tô cozinhando mais pra mim. Nos dias de preguiça, Joe and the Juice. Bateu uma fome? Joe and the Juice. Eu amo. Eu decidi trazer a minha versão desse sanduíche. Que inclusive quando eu volto pro Brasil, eu fico com muita vontade, sinto muita falta. Então eu trouxe aqui uma versão adaptada e, muito importante falar isso, saudável. A parte mais demoradinha é a nossa maionese. No Joe and the Juice, eu inclusive fiz questão de perguntar pra uma das atendentes. Porque eu tava comendo tanto aquilo, é bem clássico deles o pão fininho. Então você come, nossa, enfim, leve. Mas eles usam maionese normal, tradicional. Eu decidi criar a minha própria maionese, criar uma substituição. Confiem em mim. Talvez vocês me julguem. Vamos usar tofu como ingrediente principal da nossa maionese. E eu vou admitir uma coisa pra vocês. Eu sou pestariana, assim, gosto de tofu, mas não amo tofu. Tofu não é uma coisa que tá inserida no meu dia a dia. Mas assim, o que a gente vai fazer aqui não tem nada a ver com o gosto do tofu. Mesmo pra você que não gosta, tenta, se experimenta. Fica muito bom. Não só tem a textura da maionese, mas vai trazer o sabor. Mas dá pra você fazer também maionese tradicional em casa, sem ser industrializada. Eu sempre acho mais interessante você fazer as coisas em casa, porque você sabe o que vai dentro, enfim. Mas, tofu, mostarda de joão, limão, sal. Cuidado com o sal, porque a mostarda já é salgada. Bastante pimenta, que eu amo. Meu, eu tenho cada história no Joe and the Juice. Eu já passei momentos que eu tava triste, daí eu vou o quê? Vou lá no Joe and the Juice. Sinto lá. Teve até uma época que eu tava, azeite, tava tentando me forçar na leitura, né? Aprimorar os meus skills de leitora. E lá é um ambiente perfeito pra você trabalhar. Já estudei muito lá dentro. Já tentei ler meus livros. Já tive briga com o namorado lá dentro, entendeu? Nossa, preciso de um espaço, meu Deus. Muitos momentos especiais. Bom, o que mais? A nossa famosa sarracha. Na mistura deles, com certeza vai sarracha ou alguma coisa apimentada. Porque esse sanduíche, se vocês forem pedir na cafeteria, não é tuna sandwich. É spicy tuna sandwich. É o apimentado e eu peço sem ralapinhos. Porque ele já é apimentado e o ralapinhos, ele traz uma crocança e traz uma pimenta que eu não sou muito fã. Mas também tem o tuna sandwich, que ele não é apimentado e vai abacate e outras coisas. Mas esse não é meu preferido. Meu amigo mixer, que eu amo. Ó, esse pote fundo, ele vai até me ajudar. Meu, eu vou transformar a mentalidade de todos vocês. De verdade. Hater de tofu? Façam, me marquem. Deixa nos comentários. Não, mas olha a cremosidade disso. Fala, alguém diria que isso aqui não é uma maionese? Por favor. Provar, né? É sempre muito importante. Nossa. Não. Não. Tá apimentada. Do jeito que eu gosto. Uma dica pra quem não tem um paladar, também tá acostumado com sabores fortes, pimenta. Meu, vai colocando aos pouquinhos. Então, coloquei um pouquinho da sarracha, coloquei um pouquinho da mostarda, que a mostarda de jom tem uma picância. Vai colocando aos poucos. O sal, a pimenta do reino. Vai batendo, vai provando, vai testando. E deixa do jeito que você mais gostar. A minha, eu gosto dela tente, picante, bem saborosa. E por favor, aprecie o meu trabalho. Olha a textura da minha maionese. Bom, e agora aqui, questão de minutinhos pra gente finalizar. Vamos fazer uma mistureba com a nossa maionese perfeita. Maionese, atum. Eu amo atum. Esse aqui é o atum enlatado, que inclusive sempre tenho na minha geladeira. Dá pra fazer muita coisa com atum enlatado. E muito fácil de usar, porque ele praticamente tá pronto, né? Mas, pra quem não gosta de atum, acabei de pensar em uma possibilidade aqui. Por exemplo, franguinho. Meu, frango do almoço. Deixei na geladeira aquele frango desfiado, sabe? Pico ovo cozido. Pra você que é vegetariano também, uma cenoura. Deu uma cenoura ralada. Tô viajando aqui. Mas, a gente tá fazendo uma maionese, você faz a maionese do jeito que você mais gosta. Cebolete. Amo. Inclusive, dá todo aquele saborzinho. No Joe and the Juice, eles usam cebolete também, na receita deles. E misturar. Na cafeteria, é a mesma coisa. É uma maionese, desse jeitinho. Eles fazem exatamente essa pastinha aqui. Tá pronta a nossa maionese com o peixe. É isso. Simples assim. Um outro ponto que eu também tô muito orgulhosa. Encontramos o pão. Do Joe and the Juice. Obviamente, não é o pão original do Joe and the Juice. Esse aqui é até melhor. Provavelmente, o mais saudável. Porque eu sei de onde ele veio. Ele é multigrão. Eles têm essa marca registrada do pão fininho. Que é um pão dessa cor, mais marronzinho. E que, assim, traz todo esse raio pra cafeteria. Porque ele é fininho. Daí, ele fica crocante. Com certeza, traz muita diferença pro sanduíche. Se esse o sucesso que ele é. Enfim, pra cafeteria em geral. E meu sonho sempre foi encontrar esse pão. E eu encontrei. Na cafeteria, eles usam também o molho pesto, que eu amo. Acho que eu nunca conheci ninguém que eu não gosta de molho pesto. E eu? Roger? Que absurdo. Você nunca comeu o meu. Esse aqui foi feito em casa. Enfim. Molho pesto não falta na minha geladeira. Também. Então, sempre tenho. Mas, assim, Roger, não gosta de molho pesto. Vou te dar algumas outras opções também. Pasta de tomate. Barbecue. Molho barbecue. Arrasou, careca. Baita ideia. Bom, o careca acabou de me dar uma baita ideia. Outra sugestão. Molho barbecue. Daí, você pode, em vez do atum, não sei, colocar uma carne desfiada. Uma maionese com a carninha desfiada. Molho barbecue. Top. Tem algumas possibilidades. E a montagem fica do jeito que você quiser. Eu peguei alguns elementos que me remetem ao da cafeteria, porque eu gosto bastante, né? Como vocês podem ver. E eu sou um pouco assim. Quando eu gosto de alguma coisa, eu gosto. E eu frequento bastante. Então, os meus restaurantes preferidos até em Londres, assim, eu criei um combinado comigo mesmo esse ano, que sou, vamos descobrir lugares novos, vamos ir pra bairros diferentes. Os meus pratos preferidos, eu sou bem curiosa. Adoro fazer umas perguntinhas pros atendentes. Vou em um lugar, gosto e tento reproduzir em casa. Normalmente, não sai do jeito idêntico, mas aí eu vou testando, vou aprimorando. Por exemplo, o Missou Salmon que eu trouxe foi inspirado em outro restaurante. Inclusive, se você não viu o vídeo, vai lá ver. Deixa o seu like, que eu adoro isso. Então, as minhas receitas, elas são muito experimentais. Elas vêm de testes. Normalmente, não é da primeira vez que eu faço, que fica do jeito que eu quero. Mas até minhas amigas que moram em Londres, elas sabem que às vezes, meu, deu um pouco errado e eu fico zero vergonha. Eu falo, gente, foi a primeira vez que eu fiz, foi um teste. Elas, não sou, tá muito bom. Eu falo, não, da próxima vez vai ficar melhor. E é verdade. Então, eu acredito que a cozinha te dá muito espaço pro erro e pro acerto. E como isso é importante também pra gente lidar com nós mesmos. Porque quando dá errado, aquilo da frustração é complicado, né? Você tá cozinhando pra outra pessoa. Então, você fica meio frustrado, você fica meio envergonhado. E eu já passei por muitos, né? Até criam uma expectativa sobre mim de, ah, ela é a Masterchef, tipo, ela tem que acertar. Isso não é verdade. A gente erra, a gente acerta, a gente não é perfeito. E é legal a gente experimentar e estar aberto a errar, acertar e a evoluir, né? Todos temos o que aprender. Eu nem amava muito tomate, mas agora eu tô num momento que eu tô gostando dele vermelhinho e dele temperado. Sempre quando vocês forem colocar, também isso é uma dica. Temperar os legumes, os elementos que vocês colocarem também. Tem pessoa que esquece. Então, eu temperei com sal, pimenta. Baby rúcula, que vai dar um amarguinho que eu amo. Se você não quiser, não usa. Use o que você preferir. Tchã, tchã, tchã. Tchã, tchã, tchã. Tchã, tchã. Tchã, tchã. Ah, muito importante. O meu pão, ele já tá tostado também, tá? Ele tá com uma cara muito deliciosa. Calma que eu vou empratar bonito pra vocês. Tchã, tchã. Prontinho. Tá na hora. Tá na hora. Trouxe até o meu amigo papel manteiga, porque eu não embalei o meu sanduíche hoje. Mas se você quer dar pra alguma amiga, algum familiar, embala nesse papel manteiga, que vai vir aquela coisa mais linda. E o Joe and the Juice original, eles são todos embalados nesse papel. Então, lindo. Mas eu tô bem ansiosa pra comer, não quis embalar, desembalar, não quis fazer isso hoje. Tchã, tchã. Tchã, tchã. Tchã. Tchã.